A Viola tá chorando, tá sentindo, tá danada de emoção, acabou-se Virgolina, acabou-se Lampião, junto com Maria Bonita na Gruta de Angicos, nas Quebradas do Sertão, capítulo 68, e o campeão, o aviador lá, eu vou entrar. José Sampaio Macedo. José de Crato, Ceará. Tenente Macedo. Tenente Macedo. Olha só, querendo pegar. Bom pelotão. É verdade. E Lampião lá esperando. Autorização do Getúlio Vargas. Até o presidente Getúlio Vargas autorizou, vai lá. Vai catar a cabeça do cangaceiro, rapaz. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando, os primeiros raios solares lá na serra apontando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando. Vai rindo, meu filho, vai. Sabe por quê, mano velho? Sim, mano novo. Porque o Tenente Macedo. Sim. Ele preparou o seu contingente. Foi. Com muita água e munição. Muita água e munição. Ele queria ir preparado mesmo. Era uma guerra. Iria pra guerra mesmo. Terrível. Iria pra acabar com tudo. Não seria fácil caçar o chefe do cangaço. Sem água. Em pleno deserto. E sem munição. E principalmente no raso maldito. Ah. Onde o acelerado tão bem sabia manobrar. A bigorna do inferno. Além de usar o recurso extremo das folhas dos cactos aquosos. Lampião também fazia as mulheres do bando carregar suas borrachas cheias de água. Ah, certo. Eram os mesmos sacos de água quente empregados no interior para atender a doentes. A doentes. Que os cangaceiros carregavam manhosamente como reservatórios para as grandes travessias. Olha que fotografia. Diga, vai na rã. Tô gostando. Sabendo de tudo isso, o tenente Macedo preparou-se com largos suprimentos. Suprimentos. O tenente Macedo tava bem formado. Tava bem formado. Tava cabreiro. E o tenente partiu. Partiu. Com fome de batalha para o amango do raso da catarina. Da bigorna do inferno. É o jumento canindé. É, o seu canindé é aquele que deu cois no escroto do lampião, né? No ovo do lampião. Logo no primeiro dia de marcha, o tenente Macedo prendeu um casal de caçadores. Prendeu, foi. Já chegou, fazendo bonito, né? Botando moral. Na cabeça dele, né? Federal, é. A tarde estava caindo. Caindo a tarde. O caboclo depunha no chão um veado caçado. Havia pouco, enquanto a mulher, jovem ainda, soprava o fogo de gravetos para assar a carne do bicho. A carne do veado mateiro. Pensando tratar-se de gente coiteira de lampião, o tenente Macedo agiu com o maior rigor. Com o rigor. Já chegou dando ordem, mano velho. Já chegou violento, homem. Aprisionou o coitado do casal e mandou aplicar bolos de palmatória no homem e na mulher, mano velho. Com a sua de palmatória. Que tenente bruto, hein? Não é uma sacanagem isso, mano velho? É. Já chegou batendo em todo mundo, mano velho. Um idiota desorientado. Ah, mano velho. Diga. O castigo foi duro. Foi duro. Mas o caçador não soltou qualquer informação. Não abriu a boca. Sobre o paradeiro do bando de lampião. Não falou nada. Então, visando atingir esse homem no mais fundo do seu sentimento. Diga aí, mano velho. O tenente ordenou que aplicasse o dobro do castigo na mulher, mano velho. Meu pai eterno. Pode não. Que malvado, homem. O soldado puxou a mulher violentamente pelo braço. Sim, mano novo. Que estava envolvido em um pano velho e ordenou, estenda a mão, mulher. Humilde e aterrorizada, a pobre sartaneja foi desenrolando lentamente os trapos que lhe envolviam o braço direito. Mano velho. Diga, mano velho. E todos viram com espanto que ela era aleijada. A mulher era aleijada. Não tinha mão, mano velho. Coitado. Meu Deus. Apenas um grotesco cotoco de carne deformada. Ai, meu Deus. Em final pontiagudo, aparecia a vista da soldadez. Meu pai eterno. O que estivera encarregado de fazer funcionar a palmatória, suspendeu-a no ar e abaixou-a em seguida, penalizado com a cena. Teve pena. Olhou para o tenente a pedir instruções. O tenente Macedo, também como ouvido, decidiu, solte os dois. E dirigindo-se ao casal Berrou, sumam de vista agora mesmo. Sumam na minha frente. Desapareçam. O que aconteceu naquele momento foi um fato inusitado. Inusitado, é. Surpreendente, mano velho. Diga, diga aí, fala aí, mano. O que aconteceu com aquela mulher, mano velho, que não tinha o braço direito, mano velho. Não tinha o braço direito. Apenas um grotesco cotoco de carne deformada. Ai, ai, ai. Final pontiagudo, mano velho. Sim, mano velho. O que aquela mulher fez com o tenente, mano velho? O que ela fez naquele momento? Depois que o tenente mandou-la. Suma. Tá certo, mandou-la. Mandou. Mandou. Mandou-la. Mandou-la. Mandou. Desapareça lá. Suma lá. Tô mandando-la. Mandou-la. E agora o presidente mudou tudo, né? Mudou tudo, é verdade. Agora tá certo, é mandou-la. O presidente agora, né, entrou na... Foi engabelada aí pela língua portuguesa e mudou tudo. Foi. Não tem mais assento aí, inventou agora. Mandou-la. Pode falar do jeito que quiser. Para a grampou-la. Para a grampou-la. Se não bota, ele rola. Meu Deus, amanhã. Amanhã. No capítulo 69. Da história sangrenta de Lampião. O rei do cangaço nas quebradas do setão. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando. Os primeiros raios solares lá na serra apontando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. Obrigado.